Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo de vibrações mecânicas, vamos falar sobre a vibração forçada com amortecimento e sem amortecimento, qual a influência do amortecedor no fator de amplificação. Só relembrando os conceitos relacionados à parte de vibração forçada com amortecimento, vamos pegar este exercício que nós temos aqui, onde nós temos um sistema massa-mola e existe uma força que está aplicada aqui neste bloco. Este bloco tem massa de 10 kg, uma mola está presa aqui com uma constante de 100 kN por metro. Esta força F é uma força harmônica que vale 1.000 cosseno de 120 T, unidade no sistema internacional. Que é saber qual a amplitude do movimento em regime permanente. Para isso, a gente vai lembrar o seguinte, quando nós estamos tratando de um sistema, uma vibração forçada sem amortecimento, a nossa deflexão ou amplitude em regime permanente ela vai ser calculada através dessa fórmula, a força excitadora dividido pela constante da mola sobre o módulo de 1 menos a razão de frequências ao quadrado. Foi dada aqui a frequência dessa força, que é uma frequência que eu chamo aqui de ômega, vale 120 radianos por segundo, a frequência do nosso sistema aí, ômega n, é de raiz de k sobre m, que vai ser 100.000 newtons, dividido por 10. Então nós vamos ter uma frequência aqui de 100 radianos por segundo. Esse problema aqui é um problema que você pode aplicar, por exemplo, se você tem aí um sistema onde o motor está girando sob uma base e você quer identificar qual é a amplitude que esse motor tem devido a um desbalanceamento, você poderia pensar desta mesma forma. Então aqui a nossa amplitude vai ser calculada através da substituição desses valores. x vai ser igual a 1.000 dividido por 100.000, que é a nossa constante elástica, 1 menos a razão de frequências, 120 dividido por 100 ao quadrado. Tudo isso aí em módulo, porque nós vamos ter um caso que pode gerar uma certa defasagem quando você está pensando no sistema sem amortecimento. Então aqui o nosso x vai ser igual a 0,02272 metros. Essa vai ser a amplitude de vibração nessas condições. Lembrando que quando eu tenho um sistema que ele não tem amortecimento, só para a gente poder exemplificar, quando nós acrescentamos ali a massa e a mola, nós temos aqui um diagrama que vai representar o fator de amplificação M. Isso aí em função da razão de frequências. Na condição onde R é igual a 1, é a condição de ressonância. Nós temos que esse fator de amplificação é o infinito. Quando você acrescentar um amortecedor, a tendência disso daqui é o quê? É você poder tirar nesse ponto que ele está indo para o infinito, você acrescenta o amortecedor, observa que ele vai reduzir aqui o seu fator de amplificação. Então ele vai reduzindo a sua amplitude. E dependendo do valor que você colocar para o amortecedor, ele vai poder absorver parte dessa vibração em qualquer um dos dois lados, seja antes da ressonância ou seja depois da ressonância. No caso que nós temos aqui, que é um exemplo que ele está falando para colocar um amortecedor de 500 Ns por metro, o que vai ocorrer com a amplitude? Se ela vai reduzir ou vai aumentar? Pelo gráfico, só relembrando aqui o gráfico do fator de amplificação, a gente já sabe que ele vai diminuir de alguma maneira. Agora precisamos saber quanto ele vai diminuir. Então quando você está fazendo um projeto para absorver ou para isolar a vibração, a ideia é saber exatamente como fazer isso através dessas equações. Então o fator de amplificação que está relacionado aqui com a sua amplitude, ele passa a ser o seguinte, o X é igual à força F0 sobre K, então quer dizer, essa parte ela não vai modificar, porém o teu denominador, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser a raiz quadrada de 1 menos R², tudo isso aqui ao quadrado, mais duas vezes o fator de amortecimento vezes a razão, também elevado ao quadrado. Lembrando que fator de amortecimento, ele está relacionado também com a frequência natural e o amortecedor que você está colocando. Então, para a gente poder fazer o cálculo desse fator de amortecimento, a gente vai fazer que fator de amortecimento vai ser o valor do amortecedor dividido por duas vezes M vezes ômega N. Então, aqui nós vamos ter um amortecedor de 500 dividido por duas vezes a massa do nosso sistema, que é 10, a nossa frequência natural, que é 100. Nós vamos chegar aqui no fator de amortecimento de 0,25. Esse fator de amortecimento vai ser colocado aqui, nós vamos calcular essa nova amplitude. Então, f₀ sobre K vai ser a mesma coisa, ele vai ser a força de 1.000 dividido pela nossa constante elástica da mola, que é de 100.000, sobre a raiz quadrada de 1 menos, a nossa razão de frequências nós já temos, que é 120 por 100, ela vai ser de 1,2 ao quadrado. Essa parcela toda ao quadrado, observa que essa parcela aqui, ela é a mesma parcela que nós temos aqui no sistema sem amortecimento, mais duas vezes o fator de amortecimento, que é 0,25, vezes a razão, que é de 1,2. Tudo isso também elevado ao quadrado. Aqui nós vamos chegar em uma amplitude que passa a ser de 0,01344 metros. Observa que tem uma redução significativa em relação ao sistema sem amortecimento. Nós tínhamos aqui 0,02272, passa a 0,01344. Se nós buscássemos aí um fator de amortecimento igual a 1, que seria um caso onde o amortecimento seria crítico, o sistema não oscilaria. Ele teria uma pequena oscilação no início, mas com o fator de amortecimento sendo crítico, ele passa a ter uma condição onde ele não oscila e retorna rapidamente à posição de origem. Então, é importante fazer a análise e lembrar sempre desse conceito aqui relacionado ao fator de amplificação quando você for resolver qualquer problema de vibração forçada com amortecimento e sem amortecimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando os nossos vídeos, pois mais novidades dentro de vibrações mecânicas. e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.